E está na hora do nosso chá com charadas! Esse aqui é o círculo, eu vou servir de longe. Pega a caneca, segura! Uau! Vai, aqui, ó. Vai, ó, ó, ó. Uau! Perfeito! Meu cara aqui, assim, ó. Sem derrubar. Uau! Uau! Ah, já dá pra fazer a alimpia, não sou? Gosto, né, diferente. É ótimo, então um titico pra gente. Intim, tim, 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 ya'llá, lá. Vótimo! Hum! Mimimimimimim! Ai, que coisa. Ah, mas tem alguma coisinha aqui? O que seria? Ó, o que seria? Vamos ver aqui o que seria isto. Ah! Mediterr permanecer. Então, o que a vaca foi fazer na Argentina? Não sei. O que é que a vaca foi fazer na Argentina? É. Eu não sei. Então, vocês também não sabem o que a vaca foi fazer na Argentina? Pois eu respondo. A vaca foi ver o Buenos Aires. O boi do... É aquela cidade que parece que chama o... Buenos Aires. Buenos Aires. Foi ver o Buenos Aires. Boa, 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 boa. Pois é. Olha, você vê que tem duas línguas misturadas. Achei algo aqui no meu chá. Talvez uma charada. Olha aí, olha aí, olha aí. Segura, segura. Segurei, já segurei. O que é, o que é? O que é, o que é? Quando se joga pra cima, é verde. Quando cai, é vermelho. O que é, o que é? Quando joga pra cima, é verde. E quando cai, é vermelho. Alguém, alguém, alguém? Alguém? Ninguém. Eu não. Você sim? Eu sim. Eu sim. Eu? Então eu respondo. O que é, o que é que quando se joga pra cima, é verde. E quando cai, é vermelho. É a melancia. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. É, mas nunca façam essa experiência. Eu garanto que é assim, verde, depois vermelho. Não precisa fazer. É, não faz, não pode cair na cabeça. É uma direção só. Vamos ver. Bom, agora a minha charadinha aqui, ó. É você. Vamos lá. Aqui. Atenção. Vamos ver o que tem aqui de surpresa. Ah, ótimo. Qual a diferença entre o pinico e a panela? Vocês sabem? A diferença entre o pinico e a panela? Pinico e panela, a diferença. Sabe ou não sabe? A diferença entre o pinico e a panela? Não sei, não sei, Osório. Não sabem? Não, não sei. Não sabem? Não sei. Qual que é a diferença? Então, se vocês não sabem, nunca me convidem pra comer na casa de vocês. Ah, faça-me um favor. O que é isso? Eu cocaria. A diferença entre o pinico e a panela? Não me convidem pra comer. Não. Não entendi. Bom, não sei. Eu só sei que me abriu o apetite o chazinho. É bom, a gente vai comer alguma coisinha. É. Daqui a pouco a gente volta. Vamos, mãe. Até chá. Deve ter sobrado alguma coisa. Ah, é possível. É possível. Hum, hum. Hum, eu vou dar de cada uma de mim e 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 de mim.